Eu sou o Danilo Gentili e tenho um recado bem importante pra você. Use essa máscara, assim aqueles cuspizinhos que saem ficam parados aqui, ó, nesse tecido da máscara e ninguém se contamina. O uso da máscara faz com que a chance de contágio seja bem baixa. Use máscara, eu te protejo e você me protege, fechou? A CIDADE NO BRASIL